Cheguei aqui na Alessandra, tá bonita aqui a organização que eles fizeram, com as correntes. Vou ali falar com ela, tava aqui olhando as plantinhas, tem bastante croto. Oi gente, tudo bem com vocês? Cheguei aqui na Alessandra, é a flor da BR, é a olaria que eu costumo gravar aqui pra vocês, onde vende vasos com pequenos defeitos e também vasos sem defeito. Eu vou tá vindo aqui pra ver se eu consigo comprar uns, não sei se vai caber no carro, como eu falei pra vocês nos últimos vídeos, mas eu vou ver se cabe, vou tá mostrando aqui um pouquinho pra vocês como tá, tá bem bonito. Aqui tá R$15,00, ó, com bastante muda. Tem chuvas de prata também, e a chuva de prata também tá bem bonita. Aquela palmeira azul tá R$150,00. Aí aqui tá tendo o Ficus microcarpa, aqui também tá tendo, ó, virou tendência, né? Todo lugar tá tendo dele. Uma caixa de rosa do deserto é essa, opa, R$40,00, as mudas, bem bonita. A alocácia, ali tem hibisco dobrado, mudinhas. Tava aqui dando uma olhadinha. O forte desse é um vaso, mas eles também colocam um pouquinho de plantas aqui, pras pessoas já fazerem o teste com o vaso, né? Que a Alessandra gosta de planta. Olha como é que tá bonito. Já até falei isso com vocês, né, que tá bonitinho aqui. A organização que eles fizeram, tá bem bonitinho, né? E a gente vai tá vendo aqui uns vasos que ela tá colocando lá, mas eu quero uns vasos grandes. Assim, não muito grande, né? Porque também não vai caber ali no carro. Mais um médio. Aqui é aquela feirinha que eu falo com vocês, ó. Tá aqui. Vasos com pequeno defeito. Essa aqui é a planta é o quê? Oquídea? É. Três por dez. Tamanho P, ó. Aí coloca aqui na frente e você escolhe. Aí vem com esses defeitos de rachado, um lascado, né? Vocês podem tá passando um cimento dentro. É, tem umas que tá vendo? Nem tem, ó. É um lascadinho. Um pouquinho toda, tá vendo? Uma amassadinha. A corrente dela, bem legal. É. Tem vazinhos de parede. Aqui tá assim, ó. É, aqui tá com preço já, ó. Cinco reais esses assim, é decorado. Aí você pode pintar ou como pode deixar ele todo da cor só. E permeabilizar com resina à base d'água, que eu já indiquei pra vocês várias vezes. Eu tô sem, eu tenho que comprar essa resina. A minha já acabou. Aí tem ele liso, aqui, ó. É, modelo cachepô. Também tá cinco reais, ó. Também é bonito. Ali mais outro aqui, ó. Estilo colonial. Aí aqui tem esses assim também, ó. Um pouco maior. Redondo, com aquela, aquele modelinho ali, né? No meio e na borda. Aí aquele ali, ó. O cachepô maior. Esse daqui eu tenho bastante lá em casa, né? Fiz até o vídeo pra vocês cortando os galhos, pra ver se enche das mudanças da cena. É desse modelo aí que eu tenho lá. Aí aqui tem mais. Esse aqui tá sem o preço, né? Sei que os maiores são dez, né? Um negócio assim. Última vez que a gente viu. Ali tem mais. Ó, tem gostado desses modelos assim, ó. Ou assim. Também gosto bastante. Acho bonito. Ó, ele todo reto, ó. Esse aqui é um médio. Não é muito pequeno, não. Esse tá dez. É médio, não é grande. Não, grandão é trilhaço, né? É, é médio. Não, não. Ele é maior um pouco. É. Oi. Ó, gente. Vou levar esse daqui. Que ele é tipo aquele cachepô de mesa. Que as pessoas tem a pinta, né? Faz aqueles desenhos. Como é que é? Como é desenho orgânico, né? É. Só que ele é maior. Pra colocar as de pradênia. Ó. Tá dez reais. Precinho bom. Aí tem outros modelos aqui que vocês podem estar escolhendo. E o defeito é esse lascadinho aqui que não faz diferença nenhuma. O melhor defeito que tem, né? É. Tem diferença ou não? Esse aqui eu não sei. É. É. É um lascadinho ou um rachadinho. É aqui, ó. O lascadinho aqui. O melhor defeito que tem é a parte de dentro ou alguma lascadinha. É. É aqui. É um lascadinho. Tá bom. Você vai levar então esse aqui, né? É. Três. Três desse modelo aí. Três desse. Esse aqui é o mesmo modelo. É. Cadê? É. Parece que tá mais pesado. Pode ir pra vênia. São três. Tá pesadão. Tá, é. Ó, gente. As correntes tá vinte e cinco. Aproveita e já vou fazer um tour aqui. Aproveita que a Aressanda tá por aqui. É. Ela tá descansando o almoço, né? Não. Tô pintando. Tá pintando? Aí. Tá vinte e cinco as correntes. Tem até o estranho. É. Tem esse meio. Aí tem também vasinhos pintados. Aqui ela pinta. Já, cara, vocês já conhecem, né? As pinturas que ela faz, ó. Vem aqui. Burrinho pintadinho. Que bonitinho. Muito legal. Tem um... Um pato. Esse aqui é pra colocar no largo, essas coisas? Esse mesmo. Ah. Aqui. Ele é alto. Ali. Ele é grandão. Tem fonte. Tem botinha pintada. Eu fico namorando esses vasos que ela colocou aqui assim, ó. Já mostrei pra você várias vezes também. Que é muito legal. Vamos dar uma olhadinha ali dentro. Das pinturas dela. Tem plantinhas também que ela gosta muito. Que eu já falei, né? Também, ó. Furô de Cristo. Ó. Ixória. Suculentinha. 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 Caládio. Olha a suculentinha aqui, bonitinha. 10 reais, ó. Essas do pote 11. Aí, aqui, tem espadinha. Aí, tem folhagem também, ó. Vem aqui essa. As alocássia. Essa é a grau nema, que bonita. Bonita, né? Tá 20 reais, essa daqui. Bonita também, ó. A fonte é grandona. Plantinha lá dentro. Legal, né? Bem bonito. Tá tudo verdinho aqui, viu? Filodendro, 30 reais, ó. Bracena Baby. Ó, chocolate, 30 reais. Eu falo Baby, mas é chocolate, né? É outro nome também. Essas folhagens, que bonita. Costela Jadão. Fazendo uma panorâmica aqui pra vocês, ó. Mostrando um pouquinho. As plantinhas que ela tem. Aqui, essa tá com flor, ó. Vem aqui. Bonitinha. As duas juntinhas, tá tão bonitinho. É, vamos ali dentro, vou olhar as decorações para o jardim, que aqui também tem. É esse croto. Não, não, você quer dizer que você é pequenininho, só vai ficar eu e... Bonito. 30 reais. Fruta do milagre. Ih, fruta do milagre. 40 reais. Ah, ele é a árvore da felicidade. A bicicreta. Bicicreta com a samambaia, que bonito, né? Aí tem filtro de barro. Aqui. São vários preços, ó. 120, 180 e 200. De acordo com o tamanho. Aí aqui desse lado tem as fontes, ó. Nessa decoração. Botinha pintadinha já, só plantar. Como é essa? Engraçadinho, né? Assim. Coruja. É. Aí você pota aonde você quer, né? Se você quer apoiado assim. Miniatura aqui, ó. Jacarezinho. Galinha angola. Oi? É, parecida. É, parecida. Os burrinhos. Os cachecos pintados. Com o pratinho. Ah, não. É xícara. Que legal. É xícara. A alça tá ali atrás. Legal. Essa xícara tá quanto, Alessandra? Tá 20. Aí, 20 reais, ó. Já com o pratinho. Legal. Gostei. Ó. Aí tem com flor. Limitando o retalho, ó. Tem burrinho pequenininho também. Já pintadinho. E aqui tem... É... Ih, agora esqueci o nome delas. Mas tem bastante também. Eu tenho até lá na Anjo de Buna América. Vocês já sabem. Foi daqui. Ó, essa fonte aqui já pintadinha. Legal. Saindo da flor da BR que eu gravei pra vocês aqui, ó. E agora eu vou dar uma olhadinha ali na Chácara São José. Vamos ver como é que vai estar ali. A gente dá uma passadinha ali, que é perto. Aí eu mostro um pouquinho pra vocês também. De como que tá a Chácara São José. É pertinho. Daqui a gente já vê. Ali, ó. Vou dar uma olhadinha nessa loja aqui de... Ração que vende farelo, ração, milho. Pra ver se é a ração dos gatos. Que acabou e eu preciso de comprar... Pra tá levando, né. E eu lembrei, quando eu olhei aqui, ó. Dá uma olhadinha pra ver quanto que tá. Se vale a pena. Quando tiver o nosso peixe, a gente já sabe... Já sabe onde tem, ó. Agora que eu tô vendo ração pra peixe assim. Saco grande, ó. Alta conversão, alimentar. Não sabia, não. Vamos ver se tem aqui. Não tem aqui. E a ração de peixe, 25 quilos, tá R$ 89,90. Já estamos até olhando a ração dos peixes. Vamos dar aqui uma olhadinha na Chácara São José. Tô com 15% de bateria. Eu já tô gravando pra vocês já... Vem lá do Pacheco, né. 15%. Mas eu vou tentar gravar aqui alguma coisinha pra vocês também, ó. Que tem de novidade, né. Tem aquela roseira trepadeira vermelha. Bonitinha ela, né. Isso daqui eu já gravei aqui pra vocês uma vez. Vamos dar uma olhadinha lá na bancada. Que eu acho que vai dar pra mostrar pelo menos essa parte. Que tá em alta é o bugovilho. É, né. Bugovilho. É porque tá florido. Então as pessoas tão procurando muito. Aqui é aquele cróton que eu mostrei da última vez. Aquele cróton que eu mostrei aqui na frente pra decorar. É. Aqui é sempre assim, gente. Arrumadinho. E bem decorado. É. É. Tudo fresquinho. Bem organizado. Vamos ali na bancada pra ver se dá tempo de mostrar alguma coisinha. Só que a gente fica querendo mostrar tudo, né. E já apitou aqui que tô com 15%. Olha os coleus. Ó. Mudinha de coleus. Sei quanto que tá. Vem ali pra mim o preço. Fazer um favor. Penta tá 3,80. Oi? 3,50. 3,50. Rosinha do Sol Varia Gata. Amor perfeito. Não, aquela ali é a Torenia, né. Olha essas daqui que bonita. Né. O quê? Essas flores. Tá quanto? 3,50. Vim pra esse lado que o preço tá todo desse lado. Olha que bonitas. 3,50. Tá bonito, né. Olha. E essa amarela aí é bonita. Amarela com vermelho lá. É. Achei também. Boa tarde. As roseiras, ó. 3,80 também as roseirinhas. Vinca tá 3,50. Vem aqui. As vincazinhas. 3,50. É. Forração, né. Aqui as aléias, ó. Tomando sol já. 8 reais as aléias. Já no sol. E aqui é pra fazer hortinha. Alface. Cebolinha. Tá sem preço. Vamos ali na bancada. Esse aqui é um gerônio. Ó. Essa coisa não tem. Variegata. Celícia. 8 reais. Dá uma florzinha branca, né. Aqui. Ela é bem variegata. Engraçada é a folha. É. Bem variegata e dá uma florzinha branca. Uma aqui na bancada pra dar uma olhada. Só pra ver o que que tem. É porque quando a gente vem nos vasos. A gente já passa aqui. Depois eu vou focar aqui na mesa de folhagem. Que as pessoas estão falando que eu tô focando muito suculenta. Primeiro eu vou focar aqui. E se der, a gente vai pra parte de... Cactos e suculentas. Ela tá sem preço hoje. Mas tá bem grandona. Aqui é palmeiras, né. Esse leque aqui tá 39,90. Begônias. Vou focar aqui mais nas folhagens. Aquelas dali, ó. Vamos ali. Olha como é que tá aqui a mesa. O espiralho. Essa aqui eu tenho. Essa cebola ornamental. Tá 20 reais aqui. Tá bonita, né. Grandona. Vamos focar aqui. Em coisas diferentes, né. Aquela amaranta. Que a gente chama espinha de peixe. Tá 12 reais aqui. Agronemas. É uma pena que descarregou o telefone. Eu tenho que ver um carregador portátil. 25, ó. Olha essa. Que bonita. Ali são a locácia. Desse lado aqui são as prêmios. Que a gente já vê bastante, né. Então eu não vou focar muito nessas plantinhas. Aqui tem o pontúrio. Tá 75. Ó. Que bonito. Olha o gatinho aqui peludo. Gordinho. Uma árvore cheia de orquídea. Desse lado aqui é a locácia. Tem essa daqui. Que a folha parece ser um couro, né. De tão durinha que é. A locácia que é o nome. Só tá sem o preço. 38. Aí. 38. Tem uns vasos aqui bem grandes. Tem essa daqui. Ó. Como é que é a folha? Essa daqui. Ó. Só tô falando uma aranta variada. Essa daqui. E aqui. É a dragon. A locácia dragon. Essa daqui é mais comum, né. Então. É. A locácia por mão de aço. O preço. 38. Vê se tá com o preço aqui. A zebrina não tem mais não. Tu tá dizendo a locácia. Bonita, né. Essa daqui é a locácia. Aqui. 30 reais. Como é que é a folha dela. É bonita também, né. Tem vários vasos dela aqui. E aqui tem a zebrina. Tá 38. Tem dois vasos dela só. 38. E tem alguns caladios também. Aqui. Aqui. Já fiz várias vezes o tour pra vocês aqui. Então vocês já conhecem bem o local. Já gravei tudo aqui. Tem vídeo até de uma hora aqui dentro. Gravando pra vocês. Uma pena de não poder gravar mais. Mas eu sei que vocês. É. Conseguiram ver. O que vocês mais gostam também, né. Que é. Folhagem. Essa daqui fica gigante. Olha o tamanho da folha. Tá 80 reais. Olha o nome dela. 82 reais. Esse aqui é o mini costela de Adão. Ali são folhagens mais acostumadas a ver. Aqui também. Ó. A gente costuma ver também. Que é a descante avaregata. Tá 12 reais. Essa é a begônia. 12 reais. Olha o antúrio. O antúrio. O iame roxo no laguinho aqui bonitinho. Que fica. Ó. A gente agora fica olhando os laguinho, né. Esse. Pra tirar uma ideia. Olha a pedra. Como é que eles fizeram. É de concreto. É. É pedra de concreto. E fica bonito, né. Parece até que é da natureza. É. Ali dentro. E a gente consegue ver eles ali dentro. Quando eles estão na beiradinha aqui. Porque agora não tá dando pra ver. E tá tampando bem, né. Russele, ó. Pô. Tá indo assim, ó. No laguinho. Uma boa ideia, né. De plantar russele, ó. Na cascata, né. É. É uma boa ideia. E paquiro aí, né. E o iame roxo. Que gosta bastante. Tá bem na borda aqui, ó. Do laguinho. Uma gladiaba direta. É. Ali tem aquela frutinha que eu esqueci. Amora. É amora. Roseira. Aqui é a primavera variegata. Tá tendência, né. Tá 13 reais a roseira. 13 não. É 13 reais. Hum. Tem branca, vermelha. Roseira. 13 reais. Olha que ela é grande, né. É. Cróton. Aqui tem bastante também, ó. Ó. Tem aquele ali na frente que eu mostrei. E aqui também tem bastante. Aqui tem uma muda dele menor. Tá 95. Ele é mais carinho mesmo. Tem daquele ali, ó. Que eu não sei quanto que tá. Mas tá num vaso bem grande. Né. Ele é diferente, ó. Tem esse. Uma folha bem vermelha. Com a folha assim, ó. O escroto tá muito bonito. Esse vaso aqui tá quanto? 15 reais. Ah, aqui tem mudinha dele também, ó. Em pote menorzinho, ó. Não sei quanto que tá. Deixa eu perguntar. Também. Tem. Aqui, gente. A mudinha tá 25, ó. Pra quem não quiser comprar a muda maior, tem dele assim, ó. Porque esses daqui são aqueles mais rarinhos. Aqui, ó. A folhinha é assim, ó. soltando essa pontinha aqui. Parece uma raia, né? É, tem um peixe com a linguiça de fora. É. Ele é bem bonitinho. Ó. 25, a mudinha. Begônia. Que bonitinho hoje, Begônia. A cuia. Opa. Vamos dar uma olhada aqui nas suculentas. Quando eu vi, tava... Tinha acabado de replantar, né? Você lembra? Que tava dando pra ver a terra. E agora como que tá tudo pegadinho. Que bonito que fica, gente. Ó. Que lindo que tá. E aqui, não pega muito sol, não. A vinca aqui. Tá 18 reais o vaso de vinca. Bastante e muda, né? 18 reais. Aqui a rosa do deserto tá 30. Ó. Aquela dali, né? Que é a maior. Mas elas estão sem floração. E aqui tá 15. Essas. 35. Ó. Essas daqui tá aberta. Bonitinha. Bem bonita. 25. É aqui, gente. Os vasinhos de suculenta. Loveline Rose. Essa que bonitinha. Tá recheada aqui de suculenta, hein? 5 reais. Ó. Então, muito bonitinha. Quantos vasinhos de Loveline Rose tem aqui, ó? Agora eu tô aqui um pouquinho mais suculenta. A hora que o celular desligar. É porque acabou a carga. Olha que lindas que elas estão. Bem compactado. Vem aqui, Dionísio com duas mudas. Tem mais Dionísio ali. Pedrinha da lua. Vem aqui. Mais mudinha de Loveline Rose. Esses daqui tá 5,50 também, ó. Esses de vaso. 10 reais é suculenta. 10 reais é suculenta. Colar de... Azeitona. Chifre de alce. Vamos ali pra outra mesinha. Ah, tem essa daqui também, ó. Calateia. Ela não tá falando o nome dela. Mas vou deixar aí pra vocês. 48 reais. Que linda. Deixa eu ver como é que tá o vaso. Ó. Tá bem cheio de muda. E tem essa daqui também, a branca. As duas perto fica muito bonita. Nossa. Que bonita. Ó. Cheio de mudinha. Ela tá plantada só... Nesses fagnos aqui, ó. O vaso tá bem levinho. Ai, eu já. Ficando doida. Ai, ai, ai. Vamos pro outro lado. Ó como é que tá... Essa bacia, gente. Que linda. Misturado, ó. Tá muito bonito. Olha. Os arranjos. Linda demais. Aqui tá até vazio um pouquinho a mesa. Tamanho dessas madibas. Deixa eu ver o preço aqui. 27. Fui a 21. Lindo demais. Ó o gatinho, ó. Aquele gatinho que eu gravei. Muito bonito ele. Gordinho. Esse aqui tá... Deixa eu tirar. 10 reais a Laui, ó. Eu comprei a minha aqui. Ali. Tá cheia a bandeja. Essa daqui tá... 22. Tem que aquela loveline rose revessa, né? Aqui a Lola. Já bem grande, ó. Bem adaptada. Aqui tem mais, ó. E desse lado aqui é os fãs dos cactos, ó. Eu acho que eu vou conseguir gravar tudo, hein? Falta só essa partezinha aqui pra mostrar um pouquinho de cada coisa pra vocês. Dos cactos. Tá 10 reais, ó. A bancada é de 10 reais. 5,60 os cactos. Fizeram uma decoração com avenca em volta. Dá 15 reais essas avenca. Ficou bem bonito, ó. Colocou a gávea aqui. Os arranjozinhos com cacto. Que bonitinho. Muito bonitinho, né? Esses são 20 reais, ó. 5,60. Pote 6. E aqui são o potinho um pouco maior. Tá 10 reais. Que eu já falei, né? Vamos pular pra essa mesa aqui. Cacto Monstro. Tá 150. 50. 20 reais esse tamanho de pote aqui, né? Hum. Muito bonito, né? Dá uma olhadinha ali do outro lado. E aqui é a mesa dos cactos maiores, né? Ó. Plotona de sogra. Esse daqui. Bem grande, ó. Tá 65. Nesse. Que bonito que é. Cacto Monstro. É esse. Cheio de coisa mais linda. É uma gracinha. É esse. Tá lindo. É, a gente viu essa plantinha aqui. Neve da montanha. É. Será que é de um lugar fresco? Não. Tá 35 reais a muda. Essa plantinha aqui gosta de... De sol. De sol? Ah, de sol. Tá bem florida. Tem dois tamanhos aqui. Legal. Tá pronto. Tá pronto. Tchau. É isso aí, né? Uau! Tchau. Tchau. Tchau.